Legendas por TIAGO ANDERSON 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 acho que o que? colocar... vamos ver aqui os arredores, puxo, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 eu coloco esse negócio aqui, tenho bastante... é que eu tenho que ter um espaço para poder atacar, né? o Wither eu acho que eu precisava de um espacinho aqui só para poder tampar depois e caramba ok, bem, pelo menos, eu sei que funcionou, né? ah ah um dois três dois um dois três dois 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 um dois Vamos lá? Obsidianus Obsidianus Vamos lá Obsidianus Ok, acho que tá, 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 tem bastante aqui, tem um idiota que vai se treinar o negócio, eu espero que não, eu espero que pare de me seguir, pare de me seguir. Sou, é, zumbizinho, zumbimaruts, tava me seguindo, turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Vamos lá, estamos... Fechando aqui... Espero que minha armadura aguente, na verdade. Bem... Fechando o Kickpins... E a área que vem... Hum... É, vai aí mesmo, hein. Fique à vontade, meu cara. Hum, trouxão. Ah, deixa eu ver... Eu acho que era... Um, dois... Três... Quatro... Aí vou precisar de... Um... Dois... Espero que isso dê certo... Dois... É... Tá vindo, bicho! O bicho tá vindo, cara! Pronto! Agora temos... O Wither Boss... Aqui pra enfrentar... Oh... Essa espada aqui... E esse tiro é muito forte... Dois... 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 Tamo quase conseguido... Tamo conseguindo... Matamo o Wither Boss... Isso... Isso... Uhul! Peraí, deixa eu tirar os meus aqui... É... Galerinha... Consegui! Derrotei o Wither Boss... Primeiro chefão... E agora... É só colocar isso aqui... Pans... E ó... E tá perto de casa ainda... Esse negócio... Foi susto aí... Conseguindo... As... A Enderpearl... Quer dizer... A estrela... Do Nether... É... Tô confundindo as coisas não... Opa... Vou pegar e colocar aqui... Meu arquinho em flecha... Agora vamos voltar pra casa... Ali tem um negócio... Pans... Deixa eu ver o que vou... Posso fazer agora... Bem... Eu acho que eu tenho que mudar esse... Negócio... Vou... Mudar... O local desse negócio... Fazer mais um... Manapelo... Ah... Socorro... É... Vou... Voltar a ser... O me... Ah... Elza mesmo... Voltar a ser humano... Vem cá bichões... Cês não me pegam... Cês não me pegam... Os manazões... Ô caramba... Tinha alguém aqui... Ah... Você quer... Eita... Comigo... Ok... Ai... Ai... Socorro... Me ajuda... Matar esse bicho... Ah... Não... 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 Peraí... Pelo menos... Ele tá se recuperando... De vida... Deixa eu ver quem tá... Por aqui... Não tem mais ninguém... Mas deixa eu fechar a porta... Por favor... E para ele bater em mim... Nossa... Vai... Não tem mais... Ok... Vamos... Vem pra cá... Vem cá... Oh... É isso aí... Bom menino... Bom garoto... Vamos ver... Quanto de nível ele tá agora... 598... Falta... E 400... Ah... E aqui tá... As... 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 Tenho... Potatoes... Eh... O que eu ia fazer agora... Hum... Eu ia fazer... Alguma... Ah... Mesmo... E agora me lembrei... Eh... O Tier... Vamos fazer Tier... Gast Tier... Vamos aqui... Ah... Gast... Aqui. Lágrima de Guest. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Temos 12 tiers do Guest. E conseguimos a estrela do Nerda, na verdade. Vamos lá onde eu coloco. Estrela do Nether. E temos... Lágrimas do... Lágrimas do Guest, né? Vamos ver aqui, ó. Fiz uma limpeza aqui, né? De novo, estou criando o quê? Redstone, no lugar do... Onde estava mesmo o negócio mesmo. Esqueci o nome. É a semente da obsidia. É isso mesmo. Tá bom? Bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui. Primeiro boy já foi. Falta agora acho que 3. Tchau.